O portal de serviços AIMA entra hoje em funcionamento e permite, nesta primeira fase, o acesso a todos os requerentes que pretendam o reagrupamento familiar. Nesta fase, e para segregar a procura e garantirmos que há lugar para toda a gente, optarmos por abrir o reagrupamento familiar às crianças. E, portanto, é necessário que alguém que tenha uma autorização de residência vá ao portal da AIMA, em www.aima.gov.pt, e na área de serviços se inscreva. A partir daí, insere os dados do seu filho menor, daquele que pretende reagrupar, nesta fase entre os 5 e os 10 anos, e pode juntar também todos os outros elementos do agregado familiar que pretenda reagrupar. Em cima de tudo, isto vai criar um caminho para que as pessoas não tenham de procurar uma vaga, como faziam hoje em dia para a Generalidade dos Serviços da AIMA, junto do nosso centro de contato. O objetivo é que as pessoas possam vir ao portal, nós iremos segmentar o público-alvo também em função de prioridades, e achámos que começar pelas crianças era absolutamente consensual, designadamente pelas crianças em idade escolar, e, portanto, daí começar primeiro pelos 5 aos 9 anos, depois 5 aos 15 anos, e depois 5 aos 18, e depois então todos os menores. E, a partir daí, escolher, até em diálogo com as associações, quais os segmentos que poderão vir a seguir. A pendência que a AIMA enfrentou no seu nascimento é muito elevada, mas estamos confiantes que, seguindo este caminho de modernizar, de transformar, do ponto de vista digital, esta área, e de criar condições para o melhor acesso dos utentes, que seguramente haverá melhorias censidas pelos nossos utentes muito rapidamente. AIMA, 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 A